Eu vou te falar, a campanha Mayo Bordeaux é uma iniciativa que visa a conscientização do impacto das dores de cabeça na vida das pessoas. Afinal, algumas cefaleias podem ser impactantes, como enxaqueca, por exemplo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, só no Brasil ela atinge mais de 30 milhões de pessoas. E no mundo, esse número chega a 1 bilhão. Embora a dor de cabeça seja um dos problemas de saúde mais comuns, existem muitos tipos com sintomas e intensidades variadas. E hoje, o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira conversa com a gente sobre alguns tipos de cefaleias e suas características. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Doutor, sem dores de cabeça, mas dores de cabeça todo mundo já teve uma, pelo menos, na vida, né, doutor? Com certeza, é muito comum. Não sei você, mas eu tenho enxaqueca. Se eu não dormir direito, acaba que ataca. E a gente acaba já sabendo, né? A gente vai falar sobre isso, mas a gente já adivinha. Parece que vem até antes, né, a visão do que a gente vai ter, né, doutor? É, porque enxaqueca, 15% da população tem, né? Quando a gente fala de dores de cabeça, tem mais de 150 tipos. Sério? Eu achando que não tinha tudo isso. É, pela classificação internacional. Mas quando a gente olha a incidência, muito mais comum é a cefaleia tensional, a enxaqueca, né? A cefaleia insalva são... Então, assim, apesar de ter muito tipo de dor, acaba que o mais comum são esses tipos, né? É cefaleia tensional e enxaqueca. E, doutor, o que é a cefaleia tensional? Perfeito. Cefaleia tensional é um tipo de dor de cabeça, que às vezes as pessoas confundem. É dor de cabeça e enxaqueca. Dor de cabeça é a grande classificação e tem vários subtipos, né? A enxaqueca, então, é a doença mesmo, né? A cefaleia tensional também é a doença. É uma dor diferente porque ela é em faixa, ela é em aperto, então a pessoa sente o apertar. Normalmente, você consegue fazer suas atividades, então caminhar não dá problema. A luz não incomoda, que é o clássico da enxaqueca, tem a fotofobia, tem a fonofobia, o barulho incomoda, a pessoa fica num quarto escuro, né? A cefaleia tensional não, é aquela dor que pode vir em faixa, pode ser na faixa anterior, pode ser na parte posterior. Às vezes a população, às vezes, confunde até. Ah, será que é da pressão alta? Não, pode ser uma dor de cabeça tensional com nível de pressão normal aqui na parte de trás. É até muito mais comum do que ter alguma relação com a pressão alta. E essa dor, doutor, tensional, ela tem algumas coisas que podem provocá-la ou não? A tensão. É curioso que esse nome é bem clássico porque geralmente a pessoa está ansiosa, a pessoa está nervosa, então ela tem uma característica, um gatilho bem típico dessa relação com a tensão muscular. Por isso que a gente chama de tensão da tensional, né? Então, normalmente, o paciente sabe, né? Aquele momento da vida que você está tudo mais difícil, está mais com estresse, com ansiedade, ela acaba atacando. Que interessante. E pode ter essa dor de cabeça também, doutor? A gente vai falar dessas duas, que elas são polêmicas, né? E são interessantes. Mas a gente também pode ter as dores de cabeça por alergias, por exemplo, sinusite, rinite, porque a gente sabe que dá muito também, né, doutor? Pode sim, né? Às vezes as pessoas confundem que acham que todo tipo de dor de cabeça é sinusite, né? O mais comum da gente vê. Não é tão comum. A sinusite é um peso, só que a sinusite é um pouco diferente porque você tem os outros sinais, né? Então, vai ter a coriza, vai ter a secreção. Então, a dor de cabeça é um sinal a mais. No caso da enxaqueca, não. A dor de cabeça incomoda, a luz incomoda, às vezes tem pontos brilhantes, né? Então, tem essa relação com gatilhos, às vezes gatilho alimentar, gatilho que não dormiu bem, né? E tem um tipo, Abiane, que pouca gente sabe que é a dor de cabeça induzida pelas medicações. Olha isso, doutor. A pessoa toma tanto remédio, né? Que tem tanta propaganda, às vezes, que a pessoa tem uma enxaqueca, nem sabe que tem enxaqueca, sai tomando aqueles remédios, e acaba que o corpo cria uma dependência. Inclusive, é uma das mais comuns. Olha isso, doutor. Junto com cefaleia tensional e enxaqueca. E existem, por exemplo, medicamentos que já causam isso mesmo, que a gente já pode saber disso? Pode. Eu digo o seguinte, remédio, às vezes as pessoas gostam de falar mal, né? Da indústria, disso e aquilo. Não, claro, a gente vive num mundo que a indústria revolucionou. Revolucionou vacina, revolucionou remédio. Mas, obviamente, ela vende um produto. E, às vezes, as pessoas, ainda mais o brasileiro, que é muito prático, é o segundo lugar do mundo que mais consome remédio, só perdendo para os Estados Unidos, né? Isso. A gente acaba usando de forma inadequada. E aí a Anvisa fica naquela coisa, porque, assim, você não precisa de receita para o remédio para dor. E é ok, né? Você tem que entender e, às vezes, você vai tomar a dor, é uma coisa comum. Só que, às vezes, a pessoa abusa. Aí, normalmente, é aquela pessoa que usa todo dia, usa... É aquela frase que no consultório o paciente fala. Eu peguei o que estava na frente e fui tomando. Aí, esse caso é preocupante. Eu estou falando da dor de cabeça induzida, mas uma das principais causas de transplante hepático é o uso abusivo de remédio tão simples como paracetamol, insuficiência renal, os anti-inflamatórios. Então, não tem um remédio que eu vou condenar. É o uso abusivo de anti-inflamatório, analgésico. Quando eu digo abusivo, né? Que, ah, eu estou com dor de cabeça, usei três, quatro dias. Não. Tem gente que usa todos os dias e várias vezes. É isso que preocupa a gente. Isso é preocupante mesmo. Até porque vai ter uma hora que não vai fazer mais efeito. É. E o problema do Brasil? A gente sabe, a gente fala disso, né? Do uso abusivo, mas também tem, às vezes, o acesso à saúde não adequado. A enxaqueca é muito comum. Então, a avó tinha, já fala para a neta como fazer. E, às vezes, não procura ajuda médica. Apesar da dificuldade, hoje a gente sabe que o posto de saúde no Brasil é referência mundial em atenção primária. Às vezes, no hospital, a gente carece muito. Exame, carece muito. Mas essa atenção primária consegue resolver a maioria das dores de cabeça. Bom, doutor, você já falou alguns sintomas da enxaqueca e a gente tem as salvas também, que é interessante. Perfeito. Mas a gente tem um depoimento de uma pessoa que eu acho que tem enxaqueca. Vamos assistir para a gente falar em cima depois. Vamos lá. Oi, gente. Boa tarde. Me chamo Camila Keren. Tenho 36 anos e, desde pequena, sofro com muitas dores de cabeça. Sempre fui taxada como uma pessoa antissocial, uma pessoa quieta e, muito das vezes, brava. Na maioria das vezes, era difícil disfarçar a minha dor. Então, acabava aqui me isolando, ficando em lugares mais tranquilos, mais quietos e, principalmente, escuros, para tentar ali passar um pouquinho da dor que era muito intensa. Durante muito tempo, eu tentei me auto-medicar. Às vezes, as dores passavam, depois elas voltavam na mesma proporção ou, às vezes, até pior. E foi então que eu resolvi procurar um especialista. Fiz inúmeros exames e foi onde eu recebi meu diagnóstico. E, dali para frente, comecei a ter um processo de autoconhecimento, onde eu descobri o que eu podia fazer, o que eu podia evitar, o que eu podia comer. Mudei muito a minha alimentação, comecei a fazer exercícios físicos, fui atrás também de uma terapia alternativa e comecei com medicamentos corretos, realmente, para as minhas dores de cabeça, referente às minhas crises que eu tinha de enxaqueca. E, a partir daí, a minha vida mudou e, principalmente, hoje eu tenho uma qualidade de vida totalmente diferente de quando eu não tinha esse diagnóstico da enxaqueca. Olha que interessante isso, né, doutor? Excelente. Eu até brinco com meus pacientes no consultório, eu falo assim, você já conhece o enxaquecoso. Você olha para o rosto, ele está sempre com a cara fechada. Aí eu brinco com o marido ou com a esposa que está do lado e falo assim, você chama para sair e não quer sair. Eu falo isso mesmo. O que acontece? Se a dor crônica, ela modifica, a Jamile já falou algumas coisas, às vezes, aqui, né? Modifica a forma de você encarar o mundo. Então, aumenta a incidência de ansiedade, aumenta a depressão. Você deve notar isso, né? Eu também sou assim, quando você está com dor, quando você mudar seu jeito de ser, né? Você fica irritado, doutor. Você fica irritado. Então, eu falo com o paciente, como ela falou de enxaqueca, não vai matar. Pessoa com enxaqueca não vai morrer. Não tem fórmula mágica de tratamento, mas melhora muito a qualidade de vida. E as pessoas, às vezes, como ela, né, passam a vida inteira, como se fosse a personalidade dela, mas é uma dor crônica não tratada. E tratou, é impressionante. Eu até brinco com meus pacientes, eu não ouço assim, Júlio, curou tudo. Não, fala assim, está melhor do que era antes. Então, só isso é um ganho de qualidade de vida muito grande. Doutor, quem tem muita enxaqueca, e eu já ouvi isso algumas vezes, tem medo de ter problemas neurológicos. Ai, pode dar um aneurismo, alguma coisa. Isso pode acontecer, doutor? Não, são doenças diferentes, né? Tem algumas pesquisas falando da incidência um pouco de AVC, porque é uma doença vascular. Mas isso não é tão comprovado, né? Porque a gente diz o seguinte, tratar enxaqueca, você vai melhorar a qualidade de vida, né? A questão do estresse, da ansiedade, vários fatores associados. Então, antigamente, dizia assim, trata se quiser. Hoje não, a gente fala, tem que tratar enxaqueca. E às vezes o paciente fica assim, porque ainda mais que não gosta de tomar remédio, pensa assim, poxa, mas eu vou tomar um remédio todo dia. Sim, por um período, quando passar aquela crise, você vai voltar à sua vida normal sem medicação. Mas ter o acompanhamento médico, como ela falou, é essencial. Pô, a gente vai falar um pouquinho mais do tratamento, mas Léo, tem a minha perguntinha. Tenho, doutor. Queria que você falasse um pouco da relação do Botox com a dor de cabeça. Se isso realmente ajuda no tratamento. Ajuda. Tem evidência científica dos tratamentos também invasivos. Quais são os que têm evidência científica? O Botox é um deles. A acupuntura, que a Miriam já falou também, tem evidência científica, né? A gente na neurocirurgia faz alguns bloqueios também. Tem paciente que tem uma dor que a gente chama nevralgia occipital. É muito comum. Quase toda semana eu tenho um ou dois procedimentos. Por quê? São pacientes que têm idos atípicas, em choque aqui. Às vezes vai deitar no travesseiro, dói. É uma dor que o nervo está inflamado. E aí você faz um tratamento que é teste terapêutico, bloqueia o nervo, aquela dor vai embora e aí você depois, depois de um tempo, quando ela volta, você faz uma risotomia que é um tratamento definitivo. Então, o Léo deu esse exemplo perfeito que o Botox, sim, tem evidência científica, é um dos tratamentos mais feitos quando o tratamento é refratário. Então, não é para todo mundo. É caso que o remédio não conseguiu controlar. Doutor, quando a gente tem chaqueco, quais são os principais sintomas para a gente entender essa diferença? Perfeito. Tem critério diagnóstico, são até simples. Se você botar no Google, critério diagnóstico, eu acho. Mas vou fazer o resumo dos mais importantes. Fotofobia, que a luz incomoda quando você está com dor. Fonofobia, o barulho incomoda. Quando você vai caminhar, vai fazer alguma atividade física, piora a dor. Normalmente, você deita, dorme e melhora. Tem gatilhos clássicos, que é do sono, não dormi bem, às vezes a dor vem. Não me alimentei bem, a dor vem. Às vezes, alimento com muito carboidrato, a dor vem, né? Quando você está de dieta, é clássico também, né? Você tira o carboidrato, o gatilho também. Tem paciente, isso é curioso, que melhora com a coisa e outros pioram. Por exemplo, café. Tem gente que toma café, a dor vai embora. No meu caso, melhora muito para mim, né? Já tem pessoas que a dor vem quando toma café. Já tem pacientes que bebida alcoólica piora. Tem gente que é só vinho, tem gente que é só cerveja. Então, é muito de pessoa para pessoa. Por isso que a gente tem um calendário da dor, que a pessoa anota tudo. O mais clássico na mulher é período menstrual, que mais a gente ouve, né? Tem pacientes que é poucos dias antes, já sabe que a menstruação vai vir, que começa a enxaqueca. Exatamente. E a gente também já sabe quando a enxaqueca vem, né, doutor? Perfeito. O corpo dá viso, né? É, ele já começa assim e hoje vai ser aquele dia. A gente já vai falar um pouquinho da de salvas também, mas tem mais perguntinhas. Vamos lá. Temos mais uma perguntinha aqui do WhatsApp agora, do Pedro, aqui de Guaratinguetá. Boa tarde. Minha esposa tem enxaqueca crônica e o único princípio ativo que funciona para ela é o sumatriptana. Por que só esse princípio ativo funciona e acaba com as dores? Obrigado. Valeu, Pedro. Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta, porque tem melhor evidência científica. A ciência tem muito isso. Às vezes a pessoa acha que é uma mágica. Não. Esse remédio, ele foi criado específico para enxaqueca. Então, os pacientes até sofrem que ele é um pouquinho mais carinho. Então, tudo que chega novo, a indústria acaba, o preço, ela tem a patente. Esse é um deles. Tem algumas famílias dos triptanos que a gente usa, o Sumax, vários homens comercial, o Naramig. O que é que eles fazem? Eles agem específicos para enxaqueca e melhora muito. Só que ele está falando um remédio que tira a dor. Então, tem que fazer também a profilaxia, em alguns casos, para evitar que essa dor venha. Então, o Sumax é como se fosse uma dipirona para você tomar. A dor vem e você toma, ele vai embora, mas o remédio mais moderno específico para enxaqueca, o que tem melhor evidência de tratar. Mas, tem muitos pacientes com dipirona melhora, só paracetamol melhora. Então, começa com o remédio mais básico, mais barato na maioria das vezes. E no caso dela, tem que ver. Será que está fazendo profilaxia? Porque aí, a ideia é que a dor nem venha. Olha, que interessante. Daí, eu teria que tratar isso antes, doutor. Isso antes de vir, né? O brasileiro é assim, né? Só na hora que a dor aperta. Às vezes, eu tenho um paciente que a gente nem faz profilaxia, que a dor é tão... Por exemplo, eu nunca tomei profilaxia, porque é tão raro. E aconselho comigo, uma vez a cada três meses. Então, não precisa. Mas, quem tem, semanal, duas vezes por semana, tem que fazer a profilaxia para a dor não vir. E quando... O que é a dor de cabeça em salvas, doutor? Perfeito. Existem algumas dores de cabeça, né? Que entra no critério de salvas também, né? Que são dores que o nervo trigêmeo, ele está afetado. Então, como é que é esse tipo de dor? Além da pessoa ter dor, aí tem a imagem mostrando, ela tem uma dor, geralmente, nessa região do olho. Geralmente, vem sintomas com lacrimejamento. Às vezes, o olho fica vermelho, o rosto fica vermelho. E é uma dor insuportável. Alguns colocam como das piores dores que a gente tem conhecimento. Antigamente, até relato de suicídio. A dor era tão forte e não existia tratamento que as pessoas chegavam a se matar por uma dor insuportável. O lado bom dela, muitas vezes, a pessoa fica anos sem ter e depois ela volta. Por isso que em salva, sem a ver com a questão do militar, né? Que ela salva de... Então, às vezes, a pessoa passa período com a crise atrás da outra, daqui a pouco some. E fica muito tempo sem vir e depois volta. O tratamento, hoje, a gente fala que o oxigênio melhora muito. Então, só de colocar o oxigênio, tem paciente que até tem em casa, aquilo melhora o tipo de dor, né? E, normalmente, o paciente sofre muito até ter o diagnóstico. Então, trata como enxaqueca. É até identificar, né? Por não ser tão comum com essas outras, às vezes, o paciente está tratando como enxaqueca. Não é enxaqueca, ele tem em salve. O clássico para você diferenciar é a dor intensa, mas também esses sintomas, né? Às vezes, tem coriza, às vezes, o olho lacrimeja, fica vermelho, né? E é uma dor muito intensa, porque está lá no nervo trigêmeo, que é o nervo que é muito responsável pela sensibilidade. E, doutor, é uma dor que chega, por exemplo, da ânsia, vômito, tudo isso? É insuportável. O paciente, às vezes, bate a cabeça na parede. É um negócio, assim, muito, muito crítico. É das dores. Você presenciando a pessoa, você acha que ela está morrendo. Para a gente, no neuro, a gente fica muito suspeito do paciente ter isso quando acontece das primeiras vezes com a neurisma, que é a mesma característica. O que o paciente fala é uma facada lá dentro da cabeça, como se tivesse algo explodindo, como se tivesse uma trovoada. E são as mesmas características que a gente ouve no caso da neurônio. Então, aquele paciente que vai múltiplas vezes para a emergência, daqui a pouco a dor vai embora. Ele fica até... Alguns acham até, disseram que eu estou ficando louco, né? Como é que eu tenho uma dor tão intensa e depois ela vai embora? Então, essa é o que gera mais curiosidade por isso. A intensidade ser muito forte e, depois, às vezes, vai embora e o paciente segue a vida dela normal. Uau! Tem mais perguntinhas, doutor? Mais perguntinha aqui da Edilene. Vamos ver aqui. Boa tarde. Meu filho de seis anos tem dor de cabeça, de enxaqueca. Ele também toma remédio todos os dias e à noite. Quero saber se ele vai ter essa dor para o resto da vida ou, com o tempo, ele não vai sentir mais? Obrigado, Edilene, pela pergunta. Doutor, novinho. Novinho acontece. Eu comecei, não sei com você, mas o meu começou pequeno, uns nove, dez anos. Primeiro lugar, esse remédio é para quê? Se for remédio para dor, é preocupante. Toda noite, tomar remédio, dor de pirona, paracetamol, pode fazer mal e prejudicar a criança. Se for profilático que o médico passou, normalmente é por um tempo. Então, normalmente, eu falo para o paciente, de três a seis meses a profilaxia, controla a dor, depois suspende. O paciente fica muito ansioso, porque ele começa a tomar o remédio, a dor vai embora, ele fala, será que eu vou ficar viciado? Não vicia, são remédios que tratam realmente de forma crônica. Mas, normalmente, como ela perguntou, o paciente fala, toma o remédio. Primeira pergunta, é para evitar dor ou que tira dor? Se for para evitar dor, é desse jeito, é todo dia para evitar dor, são remédios testados para isso. Se for o que tira a dor no momento, é preocupante. Uma criança tomando paracetamol de pirona ou anti-inflamatório todo dia, pode prejudicar rins, fígado e outros órgãos também. Porque ele é muito novinho, né, doutor? É muito novinho. E pode acontecer também, a gente sabe que a dor da enxaqueca a gente identifica como é, mas às vezes também um problema de visão pode piorar, né doutor? Tem outras coisas, né? O mais comum nessas crianças que a gente encaminha muito é para o nutricionista, porque às vezes tem muito aspecto alimentar. A gente sabe que alergia, quase 40% da população tem algum tipo de alergia, né? Então, às vezes a criança tem uma rinite, tem uma coisa e a dor de cabeça é o que ela refere, porque a criança às vezes não consegue descrever direito, né? Identificar, é... O ideal é ter um pediatra acompanhando essa criança, né? E muitas vezes o neuropediatra para ver essa abordagem. Doutor, tratamento, então é isso. É o de preventivo? Perfeito, é. O mais importante é entender, é uma doença. Na verdade, na neuro, o paciente fica com aquele desespero. Eu tenho um tumor, eu tenho um aneurismo. Aí você faz o exame e não tem. Aí ele, ainda bem que é só enxaqueca. Mas a enxaqueca tira muito a qualidade de vida. Então, tem que encarar com uma doença que às vezes vai ter período melhor e pior. Entender o gatilho, no meu caso, não sei como você faz. Como o meu é que eu sono, eu uso esses reloginhos, que são até baratos hoje em dia. Então, eu sei, se eu dormir menos de seis horas, a dor vai atacar. Então, se eu tive cirurgia, tive alguma coisa, eu já tiro o horário do meu dia para dar aquele cochilinho para completar. E aí, esse é o meu gatilho. Tem gente que é ansiedade, aí não tem jeito, trabalho, tem o estresse. Tem gente como a mulher que é período menstrual. Então, tem um paciente que só toma o anti-inflamatório aqueles três dias antes do período menstrual e não tem aquele enxaqueca. O meu é assim e falta de água. Você acredita, doutor? Hidratação é bem comum, sabia? Sol na cabeça. Tem muitos pacientes que fazem isso. Quando está muito sol, aquilo é um gatilho para mim. Eu vejo, parece que eu estou com falta de água. Vem que vem que vem. Então, a gente vai identificando, né, doutor? Com certeza. É importante perceber sinais do corpo. Doutor, tem muitas perguntas. Vamos. E é um assunto que a gente sempre fala aqui, mas eu acho que como é muito comum e as pessoas ainda têm muitas dúvidas, o senhor volta para a gente falar de novo, doutor? Vamos sim, vamos sim. É porque, na verdade, durante muito tempo as pessoas nem encaravam como doença, né? Até falavam, a fulana está com a dor de cabeça dela, né? Dorzinha. É, a dorzinha dela, né? Mas isso tira muito a qualidade de vida. Então, ó, você de casa continua mandando perguntas, que a gente está separando todas elas. E o doutor não vai demorar para voltar. Vamos sim. Só chamar, estou aqui. Então, você aproveite para seguir o doutor, ó, arroba Neurocirurgia.br. Tem também o YouTube, que também você encontra o doutor lá com vários vídeos explicativos, né, doutor? Ainda faz todo dia? Estou tentando todo dia. Depois que eu vejo o Léo com tanto esforço, eu falo assim, eu tenho o que fazer. Eu não tenho gêmeos, então eu tenho mais tempo que ele, né? Boa, doutor. E o telefone é 11 99503 8838. Obrigada mais uma vez, doutor. Léo, pronto, ó. Você viu, o doutor está se esforçando porque ele identificou que você pode ter alguma dor de cabeça na sua vida.